Fala galera, meu nome é Carla Biondi e no vídeo de hoje eu te trago dicas pra você ter mais foco e disposição no final do seu dia. Vem comigo! Hoje galera eu quero falar da importância de praticar exercício físico na sua rotina diária. Pois é, o exercício físico não serve somente pra gente ter um corpo sarado e atlético. Ele serve principalmente pra nossa saúde cerebral, pra nossa saúde mental. Pois é, a prática de exercícios regulares faz com que hormônios de bom humor, motivação e foco estejam mais elevados. Então aquele hormônio que eu faço assim pra você, te deixar lá embaixo, que você chega em casa daquele jeito. Você é aquela pessoa chata, cansada. Isso vai acabar se você colocar no seu dia a dia exercícios. Então galera, eu era uma pessoa muito ansiosa e sem foco. E isso fazia com que ficasse mais difícil eu alcançar os meus objetivos. Incluindo os exercícios diariamente na minha rotina. Fez com que eu tivesse tanta disposição, tanta disposição, que agora os meus objetivos estão cada vez mais próximos. Pois é, depois de um dia cansativo de escritório, eu consigo chegar em casa, ler um livro, me desenvolver, correr atrás dos meus sonhos. Então assim galera, a dica que eu tenho pra vocês hoje, coloque como prioridade na sua lista de atividades diárias, exercício físico. Vocês vão ver que ansiedade, depressão, cansaço, estresse, isso vai ó, sumir do seu dia a dia. E aí você vai ser aquela pessoa, uau, que todo mundo quer ficar próximo, né? Que todo mundo quer ficar perto, uma pessoa cheia de autoestima. Então galera, se esse vídeo te ajudou, te deixou super motivado pra fazer exercício, deixe seu curtir, compartilha, deixe seu comentário e se inscreva. Obrigada por assistir esse vídeo e te vejo no próximo vídeo. Pra você ter um pouco de sarado, então, não, não, não.